O É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, está de volta às salas de cinema com uma edição híbrida que vai exibir gratuitamente 77 títulos de 34 países. Finalmente, o festival está de volta ao circuito exibidor da capital paulista e da cidade do Rio de Janeiro. Me fale da importância de voltar a ocupar esses espaços, Amir. É muito interessante a gente lembrar que há uma distinção entre o que é um festival de cinema e o que é uma sessão regular de cinema. Festival de cinema é convívio, é festa, é congraçamento, é você indo para participar muitas vezes de uma maratona no mesmo dia e ficar conversando com as pessoas e ficar encontrando pessoas, encontrando as equipes dos filmes. O que a gente está fazendo é isso. Nós vamos voltar à sala, até porque a gente quer deixar bem claro o nosso compromisso essencial com o ritual das salas de cinema, mas é um festival híbrido ainda. Não dá para você fazer um festival como se a pandemia tivesse acabado. A pandemia não acabou. Amir, parte dessa programação que vai ser exibida online e nas salas de cinema é a competição de longas e médias brasileiros. Como é que está essa safra? Eu continuo a achar que o cinema brasileiro é um milagre. O que o cinema brasileiro consegue enfrentar e vencer uma pandemia, enfrentar e vencer uma política audiovisual que vai contra a produção cinematográfica, que a gente teve até o final do ano passado. Só no final do ano passado, é bom a gente frisar que a Ancine voltou de fato no ano passado, no final de 2021 e agora no começo de 2022, a reabrir editais para a produção. E apesar disso, a gente assistiu quase o mesmo número de filmes, longas metragens inéditos inscritos para o festival para esse ano. e o número maior de curtas-metragens brasileiros foi inscrito esse ano. Então, a primeira boa notícia é isso. Você tem uma safra documental que, sim, em alguns casos, mostra cicatrizes desse duplo drama, um lado drama das dificuldades de produção de cinema e de arte de maneira geral no ano de momentos de pandemia e, de outro lado, as dificuldades de produção cinematográfica no Brasil, audiovisual no Brasil, de maneira geral, sem o apoio público há pelo menos quatro anos. Então, você percebe isso. Mas é impressionante. O filmes tem uma vitalidade e uma narrativa, uma diversidade temática, uma exuberância estilística, longas e curtas metades falando disso, que você bate o olho e fala, pô, é incrível, é realmente incrível. Não há pandemia e não há inimizade, ou a diversidade, digamos assim, institucional, que pare a produção do documentário brasileiro. Amir, quais filmes abrem esta edição do festival? Olha, o festival vai ser aberto com dois filmes lançados no ano passado pelo mesmo realizador, que é o cineasta britânico Mark Cousins, que foi premiado em 2020, com a primeira premiação da Academia Europeia de Cinema, a Inovação de Linguagem Cinematográfica. Foi dada pela obra do Mark Cousins. Ele, no ano passado, lançou três filmes. Dois deles dialogam muito entre ele, entre si, e com a nossa conjuntura atual de estar retornando ao cinema. O chama História do Olhar, e trata exatamente disso, de como se dá a construção individual e social do olhar. E ele põe isso em diálogo com uma experiência pessoal, individual dele, que ele está passando também durante o período da pandemia, que ele divide com a gente no filme. E no outro, é uma espécie de pós-fácil, uma série que ele realizou há dez anos, que chama História do Cinema, uma nova geração que trata do cinema no século XXI. É esse o recorte que ele faz. Então, agora que a gente está se preparando com responsabilidade e cautela, voltar às telas, é muitíssimo interessante ter alguém que está olhando para trás, durante ainda a pandemia, a pandemia está presente no filme, e fala, mas o que a gente estava mesmo vendo quando a gente parou de ir na tela grande? É isso que esse filme faz. Então, o diálogo entre esses dois filmes me pareceu muito oportuno para o momento em que É Tudo Verdade está voltando a ter sessões presenciais. Maravilha. Amir, obrigado. Sucesso para essa nova edição do É Tudo Verdade. Muito obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto